Olá, vamos para a nossa última videoaula do mini módulo de anticombustivantes. E nas aulas passadas já vimos todos os fármacos inibidores dos canais de sódio dependentes de voltagem. Nessa aula vamos ver os fármacos inibidores dos canais de cálcio. São eles a gabapentina, a pregabalina, o levetiracetam e a etoxoximida. E também vamos ver um fármaco que tem um mecanismo de ação relacionado a GABA, a vigabatrina. Vamos lá? Gabapentina e pregabalina. Antes de qualquer coisa, eu quero aqui manifestar a minha indignação com a pessoa que colocou o nome da gabapentina dessa forma. Porque é o maior hater de estudantes de farmácia que existe. Tudo bem que a gabapentina é um análogo de GABA, eu entendo. Mas o mecanismo de ação dela não tem nada a ver com GABA. Apesar de estudos in vitro mostrarem que a gabapentina consegue aumentar a quantidade de GABA em neurônios, quando a gente vai para seres humanos, a gente não observa isso. Por quê? Essa de GABA não se liga a receptores GABA, não potencializa GABA e em nenhum momento se converte em GABA. Pra que chamar ela então de gabapentina? É só pra te confundir na prova. Seu professor vai usar isso pra te pegar. Bom, depois desse desabafo, vamos seguir. A gabapentina é um anticonvulsivante considerado de espectro restrito. Ela é geralmente usada como monoterapia ou adjuvante em crises focais, você pode dizer também parciais, com ou sem generalização secundária em adultos e crianças a partir de 12 anos. Além disso, a partir dos 18 anos, ela pode ser usada pra dor neuropática, especialmente na neurologia pós-herpética, ou seja, pós-herpes. Pra quem não sabe como essa condição funciona, a maioria dos casos de herpes zóster é autolimitada. Mas em algumas pessoas, mesmo quando as erupções cutâneas desaparecem, elas continuam sentindo dor. Se essa dor permanece por mais de 3 meses, depois da resolução das erupções cutâneas, você então é diagnosticado com neurologia pós-herpética. Agora uma coisa muito importante. Esses usos que eu comentei anteriormente são aprovados pela Anvisa, então você encontra na Bula. Mas a gabapentina é uma das que mais tem uso off-label. Se você não sabe o que é uso off-label, toda a questão ética em relação a isso, tem um vídeo aqui no meu canal que eu explico direitinho, depois dá uma olhada. Pra vocês terem ideia, uma pesquisa mostrou que em 130 milhões de consultas em que a gabapentina foi prescrita, 99% era uso off-label. E infelizmente a gente percebe que muitas dessas indicações não tem qualquer base científica pra ser prescrito. E ainda é feito de forma irresponsável, porque se você tem ali um tratamento, um medicamento que já é aprovado para essa condição desse paciente, você vai tentar ele primeiro do que tentar um medicamento que não tem essa evidência tão consolidada. As indicações off-label mais comuns que você pode encontrar por aí é pra aliviar dor na fibromialgia, também no pós-operatório, no tratamento de depressão e transtorno de ansiedade generalizada, TAG, e também como prevenção de enxaqueca, mas como eu comentei, você vai ver uma galera prescrevendo pra coisas aleatoríssimas. O uso da gabapentina tem alguns problemas, entre eles é a questão da sua biodisponibilidade. A gabapentina é absorvida num espaço curto do duodeno e também se utiliza de um sistema saturável pra conseguir fazer essa passagem pra circulação sanguínea, ou seja, pra ser absorvido. Então a sua biodisponibilidade oral pode variar muito, ela não é previsível e não é linear. Alguns pacientes vão precisar de doses muito maiores do que outros pra ter o mesmo efeito. Pensando nesse problema, foi criada a pregabalina. Esse fármaco também é um análogo de gaba, também não tem mecanismo de ação nenhum a ver com gaba, né? Tem pregabalina no nome, mas tudo bem. Na verdade, seu mecanismo de ação é muito similar à da gabapentina, só que ela não tem essa questão da biodisponibilidade, porque ela já é absorvida num espaço maior no duodeno e também não se utiliza desse sistema saturável. A sua absorção é linear. A pregabalina também pode ser usada em crises focais, com ou sem generalização secundária e na dor neuropática. Mas aqui no Brasil, ela também tem aprovação pra outros dois usos, que é pra aliviar dores na fibromialgia e no tratamento do transtorno generalizado de ansiedade, na TAG. O resto das indicações que você pode ver por aí são off-label. Mecanismo de ação. O mecanismo de ação da gabapentina e da pregabalina é inibindo a função dos canais de cálcio dependentes de voltagem. Entretanto, um parênteses, a gente sabe que elas agem assim, mas como isso realmente acontece, a gente não sabe muito bem. Efeitos adversos contra indicações e interações importantes. A gabapentina e a pregabalina são conhecidas por causar tonturas, sedação e ataxia dose-dependentes. Lembre-se que esses efeitos adversos acabam afetando mais pacientes idosos, aumenta muito o risco deles caírem, o que é muito grave. Então considera começar com umas doses iniciais baixas ou ir aumentando aos pouquinhos pra aumentar a tolerabilidade. Mas apesar disso, se você comparar com outros anticonvulsivantes, a gabapentina e a pregabalina são opções muito interessantes para idosos. Porque lembra que elas são análogos de gaba? Então elas são parecidas com aminoácidos que a gente mesmo produz. Então isso acaba tendo menos interações medicamentosas, o que é muito interessante, já que idosos tendem a tomar muitos medicamentos e ter problemas com isso. Lembrando que a gabapentina não é recomendada para crianças abaixo de 12 anos e a pregabalina não é recomendada para crianças. Tanto a gabapentina quanto a pregabalina estão na categoria de risco C na gravidez. Quando eu falar isso, você tem que ter uma coisa em mente. Pode ser que a partir do primeiro trimestre seja possível utilizar esses fármacos. No primeiro trimestre, de jeito nenhum, mas no segundo e no terceiro, pode ser que se o médico perceber que existe mais benefício do que risco, e isso é difícil acontecer, mas pode acontecer, então ok, pode ser prescrito. Mas é difícil realmente que o benefício passe o risco. Então a gente acaba falando que não é recomendado na gravidez. Lembra quando eu falei que a gabapentina é prescrita muitas vezes de forma irresponsável? Então, muito dessa irresponsabilidade está no fato de que associam ela a outros fármacos que deprimem o sistema nervoso central. Isso pode gerar uma depressão muito grande, ao ponto que a pessoa tenha uma depressão respiratória, o que é grave. Então é muito problemático você ver esse tipo de prescrição, quando no lugar dela poderia ser prescrita outra coisa que não ia ter essa interação. Além disso, por ter essa questão da sonolência como efeito adverso, não é recomendado que a pessoa dirija veículos. A etosuximida é um medicamento de espectro muito, muito, muito restrito. Pra falar a verdade, o único uso dela é pra crise de ausência, e aí ela é a primeira linha de tratamento. Na videoaula de fisiopatologia eu explico em mais detalhes o que é crise de ausência. No Brasil, a gente só tem o medicamento de referência com registro válido no momento que eu tô gravando esse vídeo. Então, isso já é uma dica de que a gente não usa tanto esse fármaco assim, apesar dele existir aqui. Por quê? A gente tem aqui o ácido valproico, que também é eficaz pra crise de ausência e ainda é de amplo espectro. Então, se a pessoa tiver crise de ausência associada a outro tipo de crise, eu vou prescrever o ácido valproico pra ela, além de ser mais acessível. Por isso que é muito importante fazer uma anamnese desse paciente. Se ele tem só crise de ausência, será que vale a pena eu prescrever esse medicamento que é mais caro? Por isso que a anamnese aqui é muito importante, pra você ver a questão socioeconômica desse paciente, pra ver se vale a pena ou não. E também se ele tem outros tipos de crise, porque aí eu vou pro ácido valproico. Ah, e também temos a lamotrigina, que pode ser usada pra crise de ausência, como a gente já viu, só que ela parece ser menos eficaz que o ácido valproico. Mas também é uma opção mais acessível. Mecanismo de ação da etosuximida. Apesar de não estar muito bem elucidado, acredita-se que esse fármaco funciona bloqueando os canais de cálcio do tipo T nos neurônios talâmicos. Essa ação interrompe as descargas rítmicas sustentadas que ocorrem naquela região e evita a ocorrência de crise de ausência. Efeitos adversos contra indicações e interações importantes. Os efeitos adversos comuns geralmente estão associados ao trato gastrointestinal. Então, dor, náusea, vômito. Outros incluem uma sensação de cansaço, coceira, dor de cabeça. E um efeito adverso raro, porém possível, é a síndrome de Steven Johnson. Ela é metabolizada pela isoenzima 3A4, que a gente viu na aula passada falando de carbamazepina. Então sim, é um fármaco que pode afetar negativamente outros fármacos. Ela consegue, por exemplo, aumentar os efeitos do álcool e de outros medicamentos depressores do sistema nervoso central. Levetiracetam. Flávia, terminamos os fármacos que atuam nos canais de cálcio? Sim e não. Por quê? Esse fármaco que eu vou falar a seguir, o levetiracetam, a gente não sabe o mecanismo de ação dele. Então é menos uma coisa pra você aprender pra prova. Mas a nossa suspeita é que ele age nos canais de cálcio. Então se eu tiver que encaixar em algum lugar aqui, em algum desses vídeos, vai ser aqui agora. O levetiracetam faz parte de uma classe de fármacos chamados racetãs. Já ouviu falar neles? Os racetãs são uma classe de fármacos que tem em comum um núcleo de pirolidona. Então alguns vão ser nootrópicos, outros vão ser estimulantes e alguns anticonvulsivantes. E o principal anticonvulsivante dessa classe é o levetiracetam. E uma coisa interessante, ele é de amplo espectro. Então, em teoria, ele também poderia ter entrado lá na primeira videoaula. O levetiracetam pode ser utilizado como monoterapia em casos de crises focais em pessoas a partir de 16 anos, mas pode ser usado como terapia adjuvante em vários outros tipos de crise. Como eu disse, o mecanismo de ação é desconhecido. Mas estudos sugerem que ele bloqueia canais de cálcio e também inibe a liberação de glutamato. Por isso que na nossa listinha de anticonvulsivantes, ele está no que bloqueia canais de cálcio. Efeitos adversos contra indicações e interações importantes. O levetiracetam pode ter como efeito adverso principalmente sedação, cansaço, dor de cabeça. Mas algo que você deve ficar muito atento é que ele pode causar efeitos adversos psiquiátricos. Como depressão, hostilidade, agressão, agitação. E esse tipo de efeito adverso é mais comum em pacientes que já tem um histórico de questões psiquiátricas. Então, isso pode levar o paciente, inclusive, a abandonar o tratamento. Só que uma coisa muito interessante do levetiracetam é que ele não é metabolizado pelo citocromo P450. Então, ele não tem essas interações que costumam ter os outros anticonvulsivantes. Vigabatrina. Por fim, vamos falar de um fármaco que realmente tem um mecanismo de ação relacionado com GABA. A vigabatrina. Ela pode ser utilizada para tratar crises focais resistentes com ou sem generalização secundária. Ou seja, ela só vai ser utilizada quando esse paciente já tentou outros fármacos e não funcionou tão bem quanto a gente esperava. Por isso que é só em questões refratárias. E ela também pode ser utilizada para o tratamento de espasmos infantis. No Brasil, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente só tem o medicamento de referência dela. Mecanismo de ação da vigabatrina. Vigabatrina é um inibidor irreversível de GABA transaminase. A enzima responsável por degradar GABA, que é o nosso principal neurotransmissor inibitório. Isso aumenta então a concentração de GABA no sistema nervoso central e aumenta o efeito dos neurônios inibitórios. Efeitos adversos, contraindicações e interações importantes. A vigabatrina não é uma das nossas primeiras escolhas porque ela pode apresentar um efeito adverso muito sério. Que é a perda visual bilateral permanente. Ou seja, em 30% dos pacientes, a gente observa perda de visão leve à moderada. Só que é permanente. A pessoa pode parar de tomar o medicamento que ela continua com essa perda de visão. E ela também não é metabolizada pelo fígado. Então ela não tem essa questão com o citoclomo P450. Por isso ela apresenta menos interações medicamentosas. É isso. Terminamos a nossa última videoaula de anticonvulsivantes. Então não esquece de dar o like. Por favor, compartilha com todos os seus amigos, com todas as suas turmas. E também não esqueçam de me seguir lá no TikTok e no Instagram para muito mais conteúdo. Beijinho e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.